E a gente volta com o Jornal em Tempo com imagens ao vivo da Avenida Max Teixeira mostrando agora a movimentação bastante tranquila nessa região da cidade para uma sexta-feira. Essa que pode ser a última semana tranquila já que na próxima semana voltam as aulas e consequentemente o movimento tende a ser maior aqui na cidade. Agora 18 horas, 37 minutos, seguimos com mais informações ao vivo aqui no Jornal em Tempo. A Polícia Civil prendeu um homem suspeito pelo latrocínio de um adolescente de 16 anos que aconteceu em junho do ano passado. Bárbara Mitoso. Renato Barreto, de 29 anos, foi preso suspeito de participar do latrocínio de Paulo Henrique Vieira, de 16 anos. O crime aconteceu no dia 30 de junho de 2019, quando Paulo Henrique estava descendo de um transporte coletivo e foi abordado por alguns homens que estavam caracterizados como se fossem flanelinhas. Esses homens pediram a mochila e o celular de Paulo. Só que em um dado momento eles acabaram espancando Paulo, que não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. E hoje a Polícia Militar apreendeu uma embarcação transportando 100 mil litros de combustível sem licença ambiental. O óleo diesel estava em um barco nas imediações do porto aqui de Manaus e foi identificado após denúncias. A embarcação e todo o produto inflamável foi apreendido. Todos os tripulantes foram responsabilizados. Agora teve também um outro caso ambiental de crime, que aconteceu ontem à noite na rodovia estadual AM-010. Um caminhão baú com carvão vegetal sem documentos de origem foi abordado por uma equipe de policiais de trânsito. 350 sacos de 25 quilos de carvão foram apreendidos. Os condutores do caminhão foram encaminhados para uma delegacia aqui em Manaus. E mais notícias do Amazonas você vê agora no Giro pelo Interior. No município do Careiro Castanho, no Baixo Amazonas, um homem de 37 anos foi preso suspeito de abusar da própria filha e maltratar a companheira. Uma mulher de 32 anos. O estupro aconteceu em 2015, quando a garota ainda tinha 9 anos e a família morava no município de Rorainópolis. O caso só foi descoberto após ele ter sido denunciado pelo Conselho Tutelar do Município Amazonense por maltratar os filhos. Ao puxar a ficha criminal, a polícia descobriu que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime cometido há 5 anos. Ele está preso no 34º DIP e vai responder por estupro de vulnerável e violência doméstica. Mas não parou por aqui não. Casos semelhantes revoltaram a população de Manacapuru e Tefé. Em Manacapuru, na região do Baixo Solimões, o vice-presidente da ciranda tradicional Marcos Lima, de 39 anos, foi posto em liberdade provisória após apresentar espontaneamente na delegacia para responder pelo crime de estupro de vulnerável. A suposta vítima é uma adolescente de 15 anos que teria sido abusada num dos galpões da ciranda no dia 27 de dezembro. Ele chegou a ser preso, mas teve o pedido de liberdade provisória pela justiça. Em Tefé, manifestantes protestaram nesta quinta-feira à noite, em frente à delegacia do município de Tefé, no Médio Solimões, contra a transferência para Manaus do adolescente de 15 anos que estuprou um bebê de um ano na última terça-feira. O adolescente, primo da vítima, será recolhido ao centro sócio-educativo Dagmar Feitosa. A criança permanece em observação no hospital regional do município. Em Nova Olinda do Norte, um homem, identificado apenas como Saulo, foi preso pela polícia militar durante uma operação de rotina. O homem apresentava atitude suspeita, o que chamou a atenção da polícia. Durante a abordagem, os policiais encontraram aproximadamente um quilo de maconha prensada e embalada em um saco de carvão vegetal. Questionado quanto à origem da droga, Saulo respondeu apenas que a mesma pertencia a ele. Tanto o homem quanto a droga foram levados para o 47º Distrito Integrado de Polícia de Nova Olinda do Norte para os procedimentos legais. Agora a gente vai falar sobre saúde e culinária. O consumo de produtos orgânicos já faz parte da vida de muita gente em todo o planeta. Uma fazenda aqui em Iranduba produz uma grande variedade de vegetais cultivados sem agrotóxicos. Esses produtos são comercializados em feiras de Manaus e até utilizados na merenda das escolas do estado. A cada golpe da enxada, uma interação com o meio ambiente é estabelecida. Para manejar a terra, seu jucá se enche de cuidados. Precisa de muito cuidado, carinho, tipo uma criança. Quando vai crescendo, a gente tem que dar aquele cuidado, aquele carinho, mesmo assim é a planta. A gente tem que prestar bem atenção. O tomate é apenas uma das frentes produtivas nesta fazenda do ramal do Pompunhal Meiranduba. Por aqui também são plantados couve, alface, berinjela e até pimenta de bico. Tudo puramente orgânico, livre de venenos e de agrotóxicos. O processo de transição para a agricultura orgânica começou aqui há cerca de cinco anos. Hoje, os mais de três hectares de plantação não possuem qualquer tipo de agrotóxico. Isso garante a qualidade da culinária e do vegetal que chega à mesa do amazonense. Joed é o proprietário das terras. A plantação é administrada por pessoas de uma mesma família, que decidiram investir no setor. Hoje, produzem toneladas de alimentos orgânicos comercializados em feiras de Manaus. Motou também a relação, a minha relação com o meu meio, com o meu organismo agrícola, que a gente chama, que é a minha propriedade. A gente passou a interagir. Os vegetais orgânicos costumam ser um pouco mais caros do que os produzidos com agrotóxicos. Mas os especialistas comprovam, os benefícios do produto são insuperáveis. É a mais natural, é o que traz mais benefícios para o meio ambiente, para a saúde e para o próprio agricultor. Parte da produção da fazenda de Joed é encaminhada para escolas da rede pública de ensino e compõe o cardápio da merenda escolar. Isso é uma garantia do consumidor de que ele está comprando um produto e consumindo um produto sem o uso de defensivos agrícolas. Uma interação perfeita entre terra, água e plantas dá origem a produtos fresquinhos. Uma produção tão pura que até o que antes era praga na colheita, se tornou adubo para o cultivo. Trazer cada vez mais vida ao solo, à mãe terra e a todos, né? Às pessoas que consomem o nosso produto e a mim mesmo, à minha família. Uma ótima noite para você! Uma ótima noite para você!